Fala galera ou sejam bem-vindos a mais um episódio do Kitnet, o reality. Se inscreva no canal e ativa a notificação pra você ficar por dentro de todos os babados que vai acontecer aqui na casa e também deixa o like no vídeo que o seu like é extremamente importante. A gente tá no primeiro dia de votação e cada influencer vai votar em alguém que não merece ganhar um iPhone e essa pessoa vai explicar o porquê que essa pessoa não merece ganhar um iPhone, tá? Porque a gente gosta da confusão, a gente gosta do entretenimento. Então é isso gente, vamos pra votação e vamos ver o que vai dar. Então, eu vou votar, como é para os primeiros dias, vou votar por a proximidade mesmo porque eu não troquei tanta ideia e foi Vivi Morena. Mas nada contra ela, só porque eu não troquei muita ideia com ela mesmo espero que nos próximos dias a gente possa trocar mais ideia e é isso. Peço desculpas pela minha opção, estou um pouco alterada, mas me dê bem com todo mundo, é o primeiro dia. É tipo o BBB, aquele negócio de falar, ai, é convivência, não tem aproximação. Infelizmente vai ser assim. Eu voto hoje na Iago Mapoa porque ela estava com um galo na minha cabeça, aquele ih, 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 ih o tempo inteiro. Então é o único motivo que... amanhã pode ser outro, mas esse é o único motivo que faça ela te sair... Gente, não sei, eu estou bêbada, que faça ela perder o iPhone X, iPhone 12, pro Max. E aí, meu povo, então, né, tem que votar em alguém. E eu não tenho nada contra essa pessoa, tá? Inclusive já sigo ela, a gente já se conhece antes da kitnet. Só que assim que eu cheguei foi a pessoa que eu menos tive contato aqui, falei com todo mundo. Mas foi a pessoa que eu menos tive contato e foi a Yasmin. Nada contra ela, tá? Gente, eu vou votar, assim, por questão de afinidade só. É até clichê falar isso, mas eu optei por votar na pessoa que eu menos conversei. Apesar da gente se cumprimentar, falar, mas a gente não para pra... não senta e conversa. E a Yasmin? Eu vou votar na Yasmin por conta de afinidade, mas ela é gente boa, porém a gente não troca ideia. Então, eu vou votar nela. Ela é mais tranquilona, que tá tudo normal também, tá tudo bem. Só que eu sou mais agitado, eu gosto de interagir com a galera, eu vejo a galera interagindo e ela é o nível que fica mais de boa. Então, meu voto, é na Yasmin. Então, pra deixar bem claro já, não tive nenhum problema com ninguém. Achei geral muito maneiro, tá uma vibe muito boa. Me desfiquei muito pro pessoal. Porém, já que tem que votar em alguém, eu vou votar na Yasmin porque... Eu não conversei muito com ela, foi a que eu menos conversei, a menos que eu tive contato, tá ligado? Então, por isso que eu vou votar nela. Só por isso mesmo, não tem mais nenhum motivo. Porque foi a pessoa que eu menos conversei, tá ligado? Só por isso. Porque o pessoal é muito foda. Bom dia, Bial ou Thiago Life, eu não sei quem tá do outro lado. Meu voto hoje vai na Pilar. Não pode? Não. Então vai no Lucas Realista. Também não pode? Não pode também. Meu voto hoje, então, vai no Gui porque... Só por questão de afinidade mesmo, que a gente não teve uma troca ainda no conversão e tal. É o único que eu ainda não tive uma proximidade. Só isso, tá, Bial? Beijo. E se alguém botar em mim, você me avisa. Então, gente, infelizmente eu vou ter que votar numa pessoa que eu menos tive afinidade aqui na casa. E é isso. É Yasmin. E desculpa, Yasmin, mas você foi a pessoa que eu fiquei menos próxima. Eu vou votar no Gui. Não tem nada contra ele, tipo, nada mesmo. Só que foi uma pessoa que eu não falei muito aqui dentro. E, tipo assim, não seria justo eu votar nas pessoas que eu mais falei. Mas nada contra ele. Tipo, hoje é o primeiro dia e tal, então eu acho que é por isso. E eu queria pedir desculpa a todas as pessoas que eu magoei nessa primeira votação. E é isso. Camila Roçado e Água, eu amo vocês. Bom, gente, então, em relação à votação, eu acho que não teve muito tempo de ter treta ainda na casa pra gente ter alguém pra votar. Mas, então, levando isso em consideração, eu vou votar em quem eu tive menos afinidade, que é a Yasmin Tosi, que foi, acho que a única pessoa que eu não conversei aqui na casa ainda. Mas nada contra ela. É só por questão de afinidade mesmo, é isso. Então eu voto no Luiz por questão de afinidade mesmo. Porque, na verdade, eu gostei de todo mundo na casa. Mas ele foi a única pessoa que, tipo assim, eu não conheço muito, tô conhecendo agora, mas ele agora tá muito incrível. Mas eu voto nele, é isso. Acabou! Gente, eu voto no Pablo, mas por afinidade mesmo, não é nada pessoal. É mais aproximação mesmo, a gente não tem aproximação. Então eu voto nele só por isso mesmo, nada pessoal, não. Gente, então, eu já articulei aqui a casa inteira, já sei voto de todo mundo, porque eu fui a última. Porém, eu não quis, como na Vó Couturinha agora, ainda mais no início, porque eu quero dar chance e oportunidade pra novas pessoas que eu talvez consiga criar uma intimidade legal. Então o meu voto hoje, acho que hoje eu vou jogar fora, mas vai ser na Nélida. Porque a gente já participou de várias kitnets e eu nunca consigo pegar intimidade com ela. É a única pessoa que eu nunca consigo ter ali um negócio da intimidade, entendeu? Eu não vou dar amizade sincera, então eu não quero votar nas pessoas que eu acabei de conhecer, porque talvez possa ser que virem meus amigos na final. Então, gente, é muito difícil votar em quem não deve ganhar o iPhone, né? O Primo Mara, mas eu vou votar na Yasmin Tosi, mas por afinidade mesmo, que a gente não conversou muito e tal, o resto do pessoal tem um transamento melhor, e aí por isso que eu vou votar nela. Se ficar ativado no meu voto, eu vou votar por uma pessoa que já tem um iPhone 12. Eu acredito que possa ser importante esse prêmio pra ela, que ela possa converter em dinheiro ou qualquer outra coisa, mas querendo ou não, ela já tem uma grande vantagem aí, que já é o prêmio já, e eu acho que provavelmente não faria tanta questão como as outras pessoas que estão aqui, que meu voto vai em Vinícius. Meu voto hoje, né, na verdade eu tive afinidade com todo mundo, graças a Deus, mas em uma pessoa que eu vou votar que eu acho que deveria se arriscar mais, se jogar mais, né, de ter saído de um lugar pra poder vir, pra poder arriscar oportunidades novas, conhecer gente nova, e meu voto vai em Yasmin 12, não interagem muito com o público, e eu acho que esse é um defeito dela, que com certeza vai ser consertado. Então, Thiago, é um momento muito difícil pra mim, aquele, tô brincando. Então, gente, é muito difícil votar em alguém, porque eu virei amigo de todo mundo, gostei de todo mundo, e comigo não tem essa, mas eu vou pelo fato de quem já tem iPhone 12, já que o prêmio é um iPhone 12, e eu fiquei sabendo que a minha parceira Suane já tem um iPhone 12 novinho, que ela ganhou, entendeu? Aí eu vou votar nela só por isso, mas eu amo, e é isso, tamo junto. Muito boa tarde, primeiramente, quero tá agradecendo pela oportunidade de tá aqui no confessionário da Kitnet, tá ligado? Meu nome é Lange, tá ligado? Quero vir aqui dizer meu voto. Hoje meu voto é Yasmin Tosse, não sei como é o nome dela, Tosse, não sei, tá ligado? Mas eu vou tá votando porque eu acho que ela tá insatisfeita de tá no local, ela tá meio cabisbaixa, sem direção, meio triste pelos cantos, tá ligado? Alguns macacos me disseram aí, por aí, não foi passarinho não, já passou dessa fase, agora é macaco. Os macacos me dizendo aí que ela não queria mais ficar aqui, que já queria se ir embora. E a gente fica como? Fica castelando, tá ligado? A gente tem que tá sabendo aqui a situação. Então por isso que meu voto é em você, Yasmin. Você é toda tchutchuca, dali-dali, mas você vai ter que sair, meu pai. Se você quer sair, você saia. Valeu! Oi, gente. Então, eu vou votar no Clever. Não tem motivo. Eu não queria mesmo votar em ninguém. Entendeu? Eu sei que eu recebi milhares de votos porque hoje eu perturbei a casa toda. Mas enfim, isso faz parte. O meu voto é no Clever. E é isso. O meu voto de hoje vai no Bu. Pelo fato de eu não ter tido afinidade com essa pessoa. Eu acredito que... Eu falei com todo mundo na casa, mas foi a pessoa que eu tive menos afinidade. Foi a pessoa que eu menos conversei. Mas não é que ela não mereça ganhar o iPhone. Mas sim porque é que eu tive menos afinidade com o meu primeiro dia. É muito cedo pra gente tomar precipitações por uma pessoa. Então eu vou votar por questão de afinidade mesmo, que é a Bu. E é isso. É por conta desse motivo mesmo. Por questão de afinidade. Mas pode ser que no próximo voto, Bu odie essa pessoa. Bom, eu vou tentar usar um critério bastante justo nessa votação. Que é uma pessoa que eu não sei nem o tom da voz. Se é agudo, se é grave. Não conversamos, não sei nada sobre. Então de todo mundo seria no caso a Yasmin. O meu voto é nela. Então Brasil, então galera kitnet. Pilar, Lucas. O meu voto é de hoje. Sem sobra de dúvida. É no Wallace. Até porque quem acompanhou a EFesta, né? Ele fez uma coisa muito... Uma covardia comigo. Eu fiquei muito indignada, entendeu, galera? Ele me acusou de ter quebrado a cama aqui. Ele sabendo que foi o amigo dele que quebrou. Entendeu? Ele não pensou duas vezes. Ele agiu na má fé, gente. Eu encostei a cama e desabou. Porque eles botaram, né? Pra pessoa próxima que cair no golpe. Ele pegou o celular correndo. Camila Rosado quebrou a cama. Eu fiquei toda sem graça. Depois eu descobri. Eu falei assim, ó. Vai tranquilo, meu amor. Pode ficar tranquilo. Que eu não quebro cama com o meu peso, não. Eu quebro a cama fazendo outra coisa. O que é ter que estar guardado, Wallace. Me aguarde. Então, eu vou votar no Wallace porque é a pessoa que eu tive menos contato aqui na casa. E é por isso. Então, gente. Hoje o meu voto vai ser no Vinícius. Porque não tem nada contra ele. Mas ele fica fazendo muita fofoquinha aqui e ali. Então hoje o meu voto vai ser nele. E ele não merece ganhar esse iPhone 12. E é isso. E a primeira pessoa eliminada, vetada de não ganhar o iPhone, é ela. E a esmintose, com nove votos. Só que o que ninguém espera, gente, é que teve um empate porque duas pessoas seriam vetadas para não ganhar o iPhone nessa primeira eliminação. Então teve outro empate de três influencers. Esses influencers são Vinícius Barros, com dois votos. O Wallace Cavalcante, com dois votos. E Guilherme Dias, com dois votos. E o que ninguém esperava é que quem desempata isso é a esmintose. E a esmintose vai desempatar e vai dizer quem desses que teve empate não merece ganhar um iPhone junto com ela. Lembrando que, gente, pode ter uma repescagem. Lembrando que haverão provas que terão repescagem. Então essas pessoas que serão vetadas agora ainda podem dar a volta por cima. E aí? Para quem você está torcendo? Comenta aí embaixo. E amanhã a Yasmin vai usar esse poder para desempatar. Entre Vinícius Barros, o Wallace Cavalcante e o Guilherme Dias, mais conhecido como o YouTube. Então vamos lá. Entretenimento, confusão, dá like. Se inscreva no canal, ativa a notificação. E até o dia de amanhã, né? Que vai acontecer muita coisa. E aí? E agora? E aí?